Muito boa noite aos nossos convidados. Em nome da Câmara de Vereadores de Santa Maria, damos início à nossa audiência pública aqui no Galpão Crioulo do CTG Sentinela da Querência. Primeiramente, queremos deixar aqui a nossa solidariedade a esta entidade pelo falecimento do patrão da entidade aqui, o Irineu Zanella. Então, a nossa solidariedade, nossos sentimentos aqui a toda a família do CTG Sentinela da Querência, seus familiares e também seus amigos. Esta audiência pública é proposta pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que representa os 21 parlamentares. E esta Comissão Especial tem o objetivo e a finalidade de acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados pela Companhia Rio Grande de Saneamento, a nossa Corsã. E este ano, os três vereadores que foram indicados para compor este grupo de trabalho, é este vereador, o vereador Daniel Diniz, como presidente, o vereador Jorge Trindade, como vice-presidente, e o vereador Juliano Soares, como nosso relator. O vereador Juliano não está aqui hoje porque, em torno de 13 horas, acabou falecendo o seu pai de criação. Então, o vereador Juliano não está presente por motivo de forças maiores, também os nossos sentimentos a ele e também a sua família. Queremos aqui agradecer aqui e convidar para compor a mesa a sempre e eterna vereadora Anitta Costa Beber, que neste ato, nesta audiência pública, representa o Executivo Municipal, representa o prefeito Jorge Poço Bom e também o vice-prefeito Sérgio Sequim. Então, convidamos a nossa amiga, eterna vereadora Anitta Costa Beber, hoje assessora especial do prefeito Jorge Poço Bom. Já está aqui conosco o José Ebsten, que é o superintendente regional da Corsã, está aqui conosco na mesa. O Vitor também, Ferrugem, que é o responsável técnico pela obra. O Vitor também está aqui na mesa. E também nós queremos agradecer também a presença do nosso colega, vereador aqui do Bairro de Camobi, vereador Manuel Badi, que em outras três oportunidades, também foi integrante desta comissão especial e também foi um dos idealizadores deste grupo de trabalho para que a gente possa acompanhar de perto. Mesmo não fazendo parte este ano desta comissão, o vereador Maneco está sempre acompanhando os nossos trabalhos e está sempre atento aí às questões que envolvem as obras da Corsã no Bairro Camobi. Quero aqui agradecer também a chefe da Unidade de Santa Maria, Andréa Zanini, que representa a Corsã, chefe da Unidade de Santa Maria. O José, o superintendente regional. E a Andréa é a chefe da Unidade de Santa Maria. E ao seu lado está o Emir Luceiro, que é o chefe da coordenadoria da Corsã aqui de Camobi. Quero aqui convidar também para compor a mesa aqui o nosso presidente do Legislativo Municipal, o vereador Alexandre Vargas. Se puder passar aqui à frente, está convidado para fazer parte aqui da nossa mesa dos trabalhos. Da mesma forma, o vereador Manuel Batik é convidado para compor a mesa dos trabalhos. Vou ler aqui o edital, depois nós já vamos para a prática aqui, porque o tempo é curto e eu sei que tem algumas pessoas que também têm seus compromissos. Na sequência, eu vou passar para o nosso vice-presidente da comissão, o vereador Jorjão, fazer uma saudação inicial de cada um integrante aqui da mesa. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial, criada para acompanhar e fiscalizar as obras de esgotamento sanitário do bairro Camobi, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública para tratar sobre o assunto a ser realizado no dia 14 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, no Calpão Crioulo do CTG Sentinelo da Querencia, localizado na rua Silva Jacob Zimmermann, 115, bairro Camobi. Assina, vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara de Vereadores, Santa Maria, 4 de maio. Foi o dia que saiu esse edital no jornal diário aqui da nossa cidade. Então, cumprimos os requisitos legais. Esta comissão também tem o ato legislativo, na qual nós já entregamos uma cópia para a Corsã. E vou, já de imediato, aqui, passar para o nosso vice-presidente, vereador Jorjão, fazer as suas considerações iniciais por até três minutos, e depois, na sequência, a representante do executivo, e depois, o vereador Maneco e o vereador Alexandre, para que depois a gente possa já fazer as considerações iniciais da Corsã e depois começar a ouvir a nossa comunidade camobiense. Uma boa noite a todas e a todos, senhoras e senhores presentes da comunidade, nosso bairro de Camobi, região leste. Como bem falou o nosso presidente, o vereador Daniel, essa comissão já vem trabalhando desde outras legislaturas. Eu lembro muito bem, na época, eu, o vereador Maneco e a vereadora Marta Zanella, que está em luto. Fizemos parte, depois, no ano passado, o vereador Daniel, o vereador Maneco também, e hoje, na falha do vereador que está lá, o galório do pai dele, o vereador Juba. Nós temos aqui, é importante estar a Anitta aqui como superintendente, representar o nosso prefeito municipal, Jorge Poço Bom, o vereador Maneco, nosso presidente Alexandre Vargas, e o José, que representa, juntamente com o André e o Emira, a Corsã aqui, na cidade de Santa Maria. Essa é uma luta que nós, eu tenho 37 anos de moradores nesse bairro de Camobi, uma luta que nós briguemos muito, muito, muito para conquistar a questão do saneamento, e com certeza essa realidade está próxima, mas a gente sabe dos percalços que dá, a questão de, inclusive, de recursos aditivos, mas não é o caso da nossa obra. Então, essa comissão vem no intuito de acompanhar, ajudar a fiscalizar, para que, de fato, as demandas com pouca resolutividade, ou seja, depois da recomposição, sejam feitas. E isso a gente vai conversar depois, eu acho que algumas coisas positivas se avançou muito com essa comissão, e muitas outras cositas têm que se resolver. Então, nesse sentido, a gente dá as boas-vindas, na condição de vice-presidente, dessa comissão especial, e dizer, a boa fala aqui, que nós queremos ser porta-voz de vocês, é que os senhores tragam as demandas reprimidas que tem na noite de hoje. Obrigado, vereador Jorjão. Representando o prefeito Jorge Poço Bom, a superintendente Anitta Costa Bêbria, por gentileza, tem até três minutos para fazer suas considerações. Uma boa noite a todos. Meus cumprimentos aqui, os que fazem parte da mesa. Estou aqui representando o nosso prefeito, que saímos há pouco de uma reunião que ele convocou todos os secretariados, e ainda não estava concluído, mas ele tinha um outro compromisso e pediu que eu representasse. E eu me senti muito feliz, porque eu sou desse bairro, gosto, amo esse bairro. E quero dizer para todos nós aqui presentes, vamos fazer todas as perguntas que temos ao nosso presidente da Corsã, e a Andréia também está aqui presente. Eu posso dizer isso, José, porque o povo me cobra também. Então, hoje é uma oportunidade de vocês fazerem todas as perguntas que vocês têm dúvida, porque aí vocês mesmos podem passar também para os amigos, olha, não é assim, é assado, mas vamos tirar as dúvidas. Parabéns a essa comissão que Camumbi precisava dessa audiência. Que pena que tem pouca gente. Tinha que ter sido mais aproveitado, não sei se foi pouco divulgado, mas tinha que ter mais gente aqui presente. Muito obrigada. Obrigado, Anitta. Passa a palavra ao vereador Manuel Bade. Pelo tempo de até três minutos, consideração isso. Uma boa noite ao Daniel, cumprimentando o Daniel como presidente dessa comissão. Sintam-se os outros todos cumprimentados. É com alegria que aqui estamos discutindo esse tema, que Santa Maria e o bairro Camumbi é uma conquista que nós trabalhamos desde 2000, quando começamos a pensar de fazer política. E, a partir de então, o Jorge já colocou com propriedade, viemos avançando nesse caminho, e, em breve, é uma realidade. Dentro do projeto, que hoje é a nova contratação da Corsã para continuar o trabalho, onde foi unânime a Câmara de Vereadores, através dos 21 vereadores, entender o que era o melhor caminho, e nós teremos um novo Camumbi em breve. Porque eu sempre disse que, para se melhorar a infraestrutura, primeiro nós temos que fazer o saneamento básico, que é a saúde. E hoje está saindo do papel, nós vamos, vai ser apresentado pela Corsã, esse trabalho, onde alguns bairros, algumas regiões de Camumbi já estão contempladas, e aí eu faço dois pedidos. O primeiro, que há uma conscientização de não ligar enquanto não estiver pronto, porque isso aí é um problema seríssimo, que vai trazer transtorno a posterior. O segundo, que vai ter, e vai ser explicado com propriedade, que vai ter uma forma, depois de recolher todos os resíduos, que é a matéria orgânica, que é as fezes, nossa, urina e outras coisas mais, para a estação de tratamento. E terceiro, tranquilizar a todos vocês, porque é a área do nosso conhecimento, e eu disse desde o primeiro dia que a toxoplasmose não era pela água, e agora ficou provado através dos exames. Então, eu tomo água com tranquilidade. Eu acho que tem que fazer um estudo epidemiológico e ver onde na cidade está a incidência, e aí tentar descobrir que as origens são outras, mas não a água da nossa Corsã. Seriam essas minhas considerações. E dizer que nós, vereadores, o presidente também é do bairro, enfim, nós queremos tão logo a Corsã, coloque o saneamento, nós vamos cobrar dos prefeitos, esse e os próximos, infraestrutura nas nossas ruas. Nós temos ruas em Camobi hoje, pior que as ruas do interior, mas tem muitas ruas que colocamos o asfalto, tiveram que cortar, e não vai ficar como antigamente. Então, isso é uma questão de tempo, e eu tenho certeza que o nosso bairro será, em breve, tanto quanto um bairro nobre da cidade de Santa Maria. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco, pelas suas considerações. Convido para fazer a consideração inicial o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o vereador Alexandre Vargas, que também é morador aqui do bairro. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre. Também sou morador, como o Maneco, o Daniel, o Jorjão e a Anitta, aqui de Camobi. Na realidade, hoje, Daniel, vocês estão de parabéns por fazer essa comissão e trazer o José e toda a sua equipe aqui para o Sentinela, mas também concordo com a Anitta, acho que teria que ter mais pessoas aqui do bairro, porque hoje nós viemos escutar. a gente, como vereador, a gente vai escutar as demandas de vocês, as reclamações, os elogios, que esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é fiscalizar, orientar e ajudar da melhor forma possível as pessoas. Então, muito obrigado, presidente. A gente, hoje, quer escutar a opinião de todos vocês. Obrigado. Obrigado, presidente Alexandre Vargas. Convido para fazer as suas considerações iniciais pelo tempo de até três minutos, em nome da Corsã, e depois já coloco o tempo à disposição da comunidade para fazer suas perguntas, seus questionamentos. Não sei se o Montanheiro já quer se inscrever, porque ele tem um compromisso, Montanheiro, às sete e meia, é isso, né? Aí eu te pergunto, depois você já quer ficar inscrito aqui como um dos primeiros, pode ser? Então, está bem. Então, José, a palavra está à tua disposição, pelo tempo inicial, por três minutos, depois a comunidade vai fazer as perguntas, todas que forem pertinentes ao tema, que é a obra da Corsã aqui em Camobi, e depois o José, no final, vai fazer aqui a sua consideração final do nosso trabalho. Está bem? José, a palavra está à tua disposição. Ok, Daniel, obrigado. Uma boa noite a todos. Cumprimentar a nossa mesa, o vereador Daniel, o vereador Jorjão, a Anitta, também que a Anitta nos cobra bastante em relação às pavimentações de Camobi, é tema constante lá no escritório, lá no gabinete do nosso vice-prefeito, então, a Anitta tem bastante propriedade para tratar do tema. O nosso presidente da Câmara, o Alexandre, também, que vem desempenhando um papel muito importante e de destaque na nossa Câmara de Vereadores, o Maneco, parceiro que já há muito tempo também já conduz esse trabalho aqui. Nós tivemos alguns embates e coisas... A partir dos embates surgiram coisas bastante produtivas, Maneco, principalmente lá no Novo Horizonte. A gente conseguiu, inclusive, reestruturar uma associação de moradores a partir de reuniões como essa. E, naquela oportunidade, nós tínhamos mais de 120 pessoas participando daquela audiência. Então, acho que é bastante oportuna a colocação dos vereadores aqui, que é um momento de a gente fazer essa interface com a comunidade, de ouvir no olho as reclamações que muitas vezes chegam para nós de uma forma comemorando, ou com ofício, ou um pedido de providência. E a gente sabe que obras causam transtornos, e, enfim, a gente, às vezes, no macro, na execução da obra, acaba passando por alguns detalhes que acabam causando alguns transtornos para a comunidade, e que a gente não percebe, e esse é o momento de a gente ter esse feedback de vocês. Gostaria só de apresentar a nossa equipe, então, a Andréia, a nossa gestora da Unidade Especial de Saneamento aqui de Santa Maria. O Emir é o nosso coordenador, que fica operacional aqui de Camubi, então, a gente tem uma coordenadoria em Camubi que é para tratar... O bairro de Camubi, para nós, ele tem uma importância ímpar, que é o único bairro de Santa Maria que tem uma coordenadoria especial, específico para tratar de assuntos relacionados ao dia a dia da comunidade. Então, até pela distância, que é do próprio centro, a gente tem uma coordenadoria aqui, onde a gente tem um atendimento também que fica sob coordenação do Emir. O engenheiro Vitor, além do chefe do Departamento de Obras aqui da região central, ele é o engenheiro fiscal da nossa obra. Nós temos uma equipe um pouco maior, além do Vitor de fiscal, nós temos mais um engenheiro Ricardo também, que é um outro fiscal que fica mais residente na obra, e mais quatro fiscais de campo. Hoje, a gente está aqui, acho que num primeiro momento, para ouvir, digamos, principalmente, aquelas dúvidas que a população, que os moradores têm no entorno, quando que vão ligar o esgoto, enfim, quando é que vão repavimentar a minha rua, a minha rua vai ficar aberta, eu estou com problema já há muito tempo de pavimentação, quando que vai ser pavimentado. Então, acho que são dúvidas que certamente vão ser reproduzidas durante essa reunião, e depois, de uma forma mais explicativa, a gente vai entrar trazendo algumas informações, algumas alterações que, eu me recordo, Daniel, que a gente teve uma audiência no outro, no outro pavilhão, há quatro anos atrás, aproximadamente, quando a gente lançou a obra, e a gente agora está trazendo algumas alterações que tivemos da época lá. Algumas licitações que vão sair, em se explicar o que vai ser a avenida, aquela que está contemplada dentro do emissário, então, são bastante assuntos que a gente pode abordar durante a reunião que a gente vai ter hoje à noite. Ok, obrigado, José. Então, já convido o nosso amigo Montanher, para que possa fazer as suas considerações aqui na frente, no nosso microfone, só solicito a orientação da nossa técnica, para que o pessoal possa ficar aqui à nossa direita, é isso? Montanher, então você sofreu um pouco lá, está sofrendo um pouco com a sua rua lá, então, este é o momento para que a comunidade possa aqui externar as suas considerações, junto aos seus representantes, que são os vereadores, e também o executivo, que aqui está representado pela assessora do prefeito, Anitta Costa Beiber, e também, principalmente, para os representantes da nossa Corsa. Está bem, Montanher? A palavra está à sua disposição pelo tempo de até três minutos, se precisar mais dois, a gente não tem problema nenhum de ceder, está bom? Não, mas é colocação de perguntas assim, que a comunidade certamente está na expectativa da conclusão, evidentemente, de todo o projeto, de todo o trabalho, no caso. Eu perguntaria, assim, se, depois que passa a equipe que coloca a tubulação, coloca as caixas coletoras e a ligação transversal, se a Corsã tem um prazo determinado para restabelecer o calçamento nesse sentido. E outra dúvida que eu tenho, assim, no sentido, depois de toda essa conclusão, de toda essa tarefa concluída, quanto tempo a comunidade teria que esperar para fazer a ligação no esgoto feito? Para isso tem que haver, me parece, a construção de estações de tratamento, para que haja ligação e flua os resíduos, assim, das casas. Quanto tempo levaria para a construção das estações? E se há recurso disponível para isso, ou é uma outra etapa, uma outra luta, que se tem que ir em busca disso? E, provavelmente, se for isso, poderia demorar muito, além da nossa expectativa, um ano, dois, três, quatro anos, qual é a expectativa, assim, que a Corsã teria de quando seria ligado o esgoto total das casas nessa tubulação? Mais ou menos, acho que... É uma dúvida, assim, que eu sinto na comunidade da expectativa, da conclusão. Então, Montanharo, as suas perguntas são essas. Então, a recuperação do calçamento, o prazo, é isso, não é? É. Até na minha rua, sim, a gente até teve um trabalho prontamente atendido pela comissão e o José, que estiveram lá para solucionar vários problemas. Até a gente agradece pela intervenção, não é? Mas, no modo geral, assim, se há um prazo a ser cumprido, depois que passa a tubulação, o restabelecimento do calçamento e também das calçadas, não é? ver o restabelecimento de calçadas, no caso, não é? O Montanharo fez quatro perguntas a isso, então, Montanharo. A questão da recuperação do calçamento, importante, não, foi bom. A questão da ligação dos ramais, e depois a questão da estação de tratamento, não é, José? E a questão se tem recurso suficiente ou não. E se isso é uma coisa contínua que vai acontecer, porque já tem uma questão de recurso, se não tem, como é que acontece essa outra coisa? Tá, ok. Então, eu convido o José Ebsten para dar a resposta ao nosso amigo Montanharo, que é servidor da nossa universidade. Também agradecemos aqui a presença do Marcos Vinícius, servidor da Prefeitura Municipal de Santa Maria, e também do Julián, que aqui representa o vereador Juliano Soares. Na sequência, vocês já podem fazer a inscrição com o nosso colega Altair Flores, para quem quiser já fazer a sua manifestação, as suas considerações também. José, tem aí o tempo de até cinco minutos, pode ser? Por pergunta? Não, vamos lá. Bom, o Montanharo a gente teve a oportunidade de conhecê-lo numa atividade promovida por esta comissão que nos demandou, e a gente foi até a rua Santa Luz, onde haveria já um atraso, uma demora nas repavimentações, na execução de ramais domicilares, e a gente fez uma reunião lá, dentro do que a gente pactuou, a gente vem cumprindo dos prazos previstos em relação a partir daquela reunião para a execução das obras complementares e para a execução das pavimentações. Bom, Montanharo, eu acho que tu trouxeste ali, talvez, as grandes dúvidas que é, enfim, referente à questão relacionada a essa obra de esgoto aqui de Camubi. Prazos de repavimentação. Toda licença, toda abertura de rua, ela é precedida de uma licença emitida pela Prefeitura Municipal. No caso específico, ali vem um prazo, que estava vindo em 60 dias, estava vindo com 60 dias de recomposição do pavimento. O novo contrato prevê agora 30 dias. Então, vai se estreitar esses prazos. pode-se achar que, por exemplo, que 30 dias é um prazo muito longo, mas a gente tem que ver que, quando a gente faz uma intervenção de escavação na rua, a gente, dependendo do tamanho da vala, a gente não consegue fazer uma compactação adequada, não consegue passar um rolo compactador, você faz uma compactação com um equipamento menor, que a gente chama de sapo, que é um compactador mecânico de menor tamanho. Desculpa. Então, acaba não se conseguindo um adensamento perfeito num prazo muito curto. Então, a gente opta sempre em deixar a rua com trânsito de veículos, isso é aquela situação que a gente coloca um acabamento, geralmente, com uma base de brita, uma pedrinha, que causa aquele desconforto, que o carro passa, joga a pedrinha para o lado, gera o pó. Mas isso é uma etapa que, infelizmente, é necessária para que a gente, quando for fazer a pavimentação, tenha a menor probabilidade possível de ter um adensamento do pavimento. Então, a gente... Tu conveste isso lá na tua rua, então, os prazos eram de 60 dias, a gente sabe, e isso a gente reconhece aqui, que existe um atraso. Nós notificamos a empresa, a empresa apresentou um cronograma de repavimentação para a gente buscar esse passivo que você tem, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente na recomposição de pedra irregular, uma demora maior, que é um serviço mais artesanal. Então, isso existe um atraso, e que a gente está buscando recuperar esse atraso. No próximo contrato, então, serão prazos de 30 dias, no máximo, de repavimentação. Isso pactuado em contrato. Na questão de recursos disponíveis e a questão do prazo para ligação do esgoto. Nós fizemos uma etapa prévia, que chama-se trabalho técnico social, ou seja, uma equipe de profissionais, eles vêm e fazem uma explanação do que é a obra, para que a obra serve, quando deve ser interligado, a gente chama de TTS. E como é um bairro que as pessoas, enfim, a gente conseguiu uma efetividade de visita em torno de 40%, porque as pessoas estão, enfim, no seu ambiente de trabalho, dando aula na universidade, e nesse trabalho a gente sempre fazia uma explanação de quando que poderia ser interligado o sistema, como que seria interligado, enfim, e os prazos que teriam previsto para isso. Mas trazendo para a realidade de hoje, nós, até o momento, nós tivemos um atraso decorrente de uma rescisão contratual que a gente fez, com o primeiro contrato, a mesma empresa, mas um contrato diferente. Isso gerou um atraso de quase dois anos em relação ao cronograma inicial. Nós agora estamos já executando, executamos 100% do valor contratado com a empresa Sucava. Até o momento, a gente foi, já desembolsou para essa obra de Camubi 27,5 milhões de reais. Então, isso é um valor bastante expressivo, desde o seu início até esse momento, entre contrato 1, contrato 2, a aquisição de materiais foram 27 milhões de reais. Infelizmente, não é uma obra que a gente vê um prédio bonito. A gente vê, enfim, pavimento que fica uma cicatriz da intervenção, é o barro, enfim, tudo. Mas eu tenho certeza, que nem o vereador Maneco falou, que essas obras de melhoria, certamente, no futuro bem próximo, a gente vai ver os benefícios, principalmente para quem fica nas regiões mais baixas, que recebe todo o esgotamento sanitário. Então, nós, somado a esse atraso, e somado também a um evento que nós tivemos, nós tínhamos um convênio com a Universidade Federal de Santa Maria para a execução da estação de tratamento de esgoto, que ficava em torno de 500 metros da cabeceira da pista. Quando a gente fez o licenciamento, entramos com o processo de licenciamento ambiental, nós tivemos uma negativa do comando da aeronáutica da possibilidade de fazer, em função de uma resolução que estabelecia que estações de tratamento de esgoto ficavam um raio de 11 quilômetros, e, se eu não me engano, por exemplo, esse lixão, que seria os... me fugiu o termo agora... o aterro sanitário fica a 22 quilômetros de distância. Isso, por isso que até nosso aterro fica lá na outra extremidade da cidade. Isso nos levou a um ponto que dava lá no Castelinho. Então, quer dizer, do Castelinho para cá, a gente não poderia construir nenhum tipo de estação de tratamento de esgoto, em função do cone de aproximação, a possibilidade de atrair vetores e poder ter problemas com as aeronaves. Então, houve a necessidade de mudarmos o projeto. Quando a gente estava agora nessas tratativas com a Prefeitura Municipal, a gente apresentou para o prefeito a solução, e numa dessas o prefeito observou, não, mas temos uma oportunidade, em vez de vocês fazerem... dava 17 quilômetros o emissário para a gente poder fazer no menor prazo possível, não precisar licenciar, porque a gente tem duas BRs, uma RS e uma BR que cortam o bairro, e que isso também dificulta, pessoal. Só para os senhores terem uma ideia, hoje você entrar num processo de licenciamento junto a um DAIR, um DENIT, é um processo bem demorado, às vezes tinha que levar mais de ano para a gente conseguir fazer um licenciamento. E é o rito, não é porque é demorado nos órgãos, mas é o rito necessário que você tem. Então, a gente montou um traçado lá para fazer uma estação de bombimento de esgoto, que vai ficar quase na entrada da Universidade Federal de Santa Maria, ali próximo da Avenida Roraima, e até a Lorenze. Nisso, na discussão que a gente estava tendo com a Prefeitura, a Prefeitura avaliou a possibilidade de, em vez de fazermos uma série de curvas e traçados, e ter necessidade de desapropriar algumas áreas, fazermos num eixo que já tinha uma avenida projetada, que ligava, então, a região leste com a região sul do município. Isso diminuiu bastante o nosso custo de implantação desse emissário, e também a extensão. Então, saímos lá de quase 15, se não me engano era 15, eu não me lembro se era 15 ou 17 quilômetros, saímos para um pouco mais de 10,9 quilômetros da extensão do emissário. Então, todo o esgoto de Camubi, ele vai sair, então, aqui, ali próximo da Avenida Roraima, e vai acabar indo lá para a Lourense. Então, houve essa necessidade de mudança de projeto. Esse projeto, nós já recebemos as primeiras vias deles para fazer a análise, e nós temos um prazo para deixar operativo todo o sistema de Camubi. Importante destacar que esse novo contrato, a ser assinado nos próximos dias, e que foi já passado na Câmara, e que teve uma consulta pública recentemente também, ele é um contrato que traz alguns compromissos bastante apertados para nós, que é a conclusão de 100% das obras de Camubi nos três primeiros anos. E eu digo que é apertado porque é possível de fazer, é, nós vamos fazer, mas é apertado porque dois, três anos em obras, eles passam muito rápido, desde o processo de licenciamento, processo de licitação e processo de entrega. Então, nós teremos esses três primeiros anos para entregar 100% das obras aqui em Camubi, a gente vai entregar antes, isso eu afirmo hoje para vocês e venho aqui, que a gente vai conseguir entregar antes essas obras, mas o contrato está em três anos. E temos mais dois anos para concluir as obras de modernização e duplicação da estação de tratamento de esgoto. A planta de esgoto que a gente vai licitar, estamos tentando licitar, fazer o lançamento dela junto da assinatura do contrato, não sei se a gente vai conseguir, porque é uma obra de 38 milhões de reais, mas ela sai ainda nesse primeiro semestre, ela vai permitir com que a gente tenha a duplicação da capacidade de tratamento de esgoto. Porque a grande dificuldade hoje, agora, para nós, a gente já superou em torno de 75% das obras de rede. Agora nós temos que fazer tratamento desse esgoto e temos que levar esse esgoto até lá. Então nós temos no contrato com a prefeitura cinco anos para cumprir toda a execução das redes, que a gente vai executar antes, a execução do emissário, que é o esgoto sair aqui de Camubi e ir até a Lorenzi lá, e também fazer a duplicação. José, quando que nós vamos efetivamente conseguir ligar? A partir da assinatura, eu diria que entre o terceiro e o quinto ano vai ser o prazo que vocês vão conseguir, que nós vamos conseguir efetivamente ligar. José, é muito tempo ainda, mas é que, como eu falei, nós temos hoje essas obras de saneamento, só para os senhores terem uma ideia, hoje, para a gente conseguir material, só o prazo de entrega de tubulação de emissários de esgoto gira em torno de 120 a 270 dias de prazo de entrega, só a questão dos materiais. Então, não é uma coisa que a gente tenha no balcão, que a gente possa comprar, consiga executar. E são recursos que são bastante significativos. Nós temos aqui 27 milhões e meios já aplicados, e o montante do emissário e mais as obras remanescentes das obras de Camubia, que são mais 30 milhões de reais. Então, a gente está falando só em Camubia, que efetivamente enterrado no bairro serão 60 milhões de reais. E recursos nós temos. Esses recursos agora são todos recursos próprios da Corsã e da estação de tratamento de esgoto, esses 38 milhões de reais, eles já são do recurso do FGTS, que a gente já começou o desembolso. Nós não avançamos mais, porque nós ficamos ainda sem o contrato assinado, isso também foi um requisito da própria Caixa Econômica Federal para continuar os desembolsos. Então, a partir agora da assinatura do contrato, a gente já vai ter a garantia do contrato, que vai gerar a receita para fazer o pagamento dos recursos financiados. Então, a gente tem recurso, estamos com os projetos executivos prontos, os licenciamentos ambientais bem avançados, uns já concluídos. O projeto executivo do emissário final já também, a gente já está em vias de protocolar junto à prefeitura a liberação das áreas. E a gente tem toda a expectativa de que a gente possa ir entre o terceiro e o quinto ano. O quinto ano é o prazo máximo. Mas entre o terceiro e o quinto ano, a gente já está com 100% das obras interligadas e entregues para a comunidade. calçadas, fica dentro dos mesmos prazos. A gente sabe, só para colocar, todo o pavimento, ele passa por um processo de recebimento, se não, tanto por nossa parte, quanto por parte da prefeitura. O que não ficar adequado, ou que com o tempo, até cinco anos, tiver alguma patologia no pavimento, a Corsã, através da sua empresa contratada, tem a responsabilidade civil de fazer esses reparos. Então, é importante que, eu até observava aqui na frente, que tinha uma caixinha de calçada com um nistai ali, e já vi que soltou as pedrinhas. Então, aquilo ali, a gente tem responsabilidade de refazer aquilo ali. Então, é importante colocar. Se vocês tiveram uma experiência com a Corsã, de que refizeram a calçada, teve problema, abriu um buraco na frente, pode entrar em contato conosco, que a gente vai lá e refaz também. Ok, José. A comissão aqui cedeu, já inicialmente foram dez minutos, mas foi muito importante as considerações do José, e muito pertinente as respostas. Convido para fazer as suas considerações o Lucas A. Ozani. Por gentileza, passe aqui à frente. Nosso microfone tem até três minutos para fazer as suas considerações, está bom? Boa noite, pessoal. Eu sou síndico do Morada de Santa Maria, um condomínio de 806 Casas. Eu queria tirar uma dúvida em questão da rua Adão Comaceto, que faz... Adão Comaceto, ela cruza com a Pedro Santini ali. Ela tem uma cratera na calçada, o senhor disse que a Corsã é responsável, faz três anos, está desabando até a rua. Eu queria ver qual é a situação para arrumar aquela rua ali. Eu acho que eu vi, alguém me mandou uma foto sobre isso. É bem numa baixada, onde ele liga o Moradas Clube com o Terra Nova, bem naquele meio ali. Tem uma sanga. Isso, tem uma sanga. Ali não tem rede de esgoto. Ali, se você observar, eu já vi uma foto, inclusive, tem umas caixas de drenagem pluvial ali, que ela começou no passeio, uma calçada de cimento, é isso, e aí ela tem um taludezinho, se eu não me engano, de terra, e tem umas caixas de drenagem ali. Ali provavelmente deve ter causado algum problema na drenagem. Foram três bueiros que estão desabando. Os bueiros, no caso, são sistema da drenagem pluvial. Ali eles não são do sistema de esgotamento sanitário. A Corsã só tem responsabilidade sobre o esgotamento sanitário. Teria que ver, no caso, se está dentro do termo de recebimento, porque lá é um condomínio novo. Fazem cinco anos. Aí teria que ver dentro dos termos de recebimento do condomínio. Primeiro, se ele já foi recebido pela prefeitura, se está em garantia ainda do termo de recebimento, para ver se não existe responsabilidade do construtor em relação ao tema. Senão, teria que buscar a Secretaria de Obras, provavelmente da prefeitura, que possa dar alguma informação maior sobre isso. Já foi entrada de contato? Eu vou... Eu só preciso, para que a gente possa organizar aqui a reunião, para que toda a consideração seja aqui no microfone. Lucas, esta tua consideração, pelo que eu percebo, ela é de competência da prefeitura. A assessora do prefeito, Anitta, que já está fazendo as anotações, mas você pode prosseguir com as suas considerações. O prefeito Jorge Posobão esteve lá, e eu falei com ele pessoalmente, e isso já faz uns oito meses? Faz um bom tempo. Esse é o meu colega Vanderlei, que é síndico lá também no condomínio. Solicito que toda a consideração seja no microfone. Vanderlei. Na realidade, foi assim. Nós começamos com erosão, naquela parte da calçada, onde está começando a afetar o condomínio, e algumas paredes podem vir abaixo. No primeiro momento, nós entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura mandou entrar em contato com obras naquela parte ali, no começo da Medianeira. Isso. Isso aí. O que nós fizemos? Nós fizemos um protocolo, e eles comentaram que não seriam com eles, seria com a Corsã. Entramos em contato com a Corsã, inclusive eu conversei com o Cristiano, que também é da Corsã, e ficou naquele impasse de quem é o responsável. Só que, nesse tempo, são três anos, começou como um erro do pluvial, que ali seria um pluvial, a chuva está começando a causar uma erosão, o que era um buraco de talvez meio metro, hoje tomou uma imensidão ali, que está indo até lá embaixo. Além das calçadas, além do que pode causar uma quebra na via onde passam os carros, também pode afetar as paredes e o condomínio podendo vir abaixo. A nossa parte, como síndicos, nós entramos em contato com quem acreditamos que seriam responsáveis. Só que o que nós recebemos é, ou é a prefeitura, ou é a Corsã, e não resolveu nada para nós. Ok. Vanderlei, mesmo não sendo o assunto da obra aqui de Camubi, a gente, de forma democrática, a gente abriu oportunidade para vocês fazer as suas considerações, o Lucas e o Vanderlei. Então, o que a gente solicita para que a prefeitura, através da Anitta, tome as anotações? Eu acredito que, para tirar essa dúvida, eu acredito que a superintendência também vai deslocar alguém para que possa fazer uma vestuaria, e um raio-x realmente constatar se é ou não é da Corsã, ou se é ou se não é da prefeitura. Está bem? Está bem. Eu não sei se é com a Corsã também. Nós somos a rua Pedro Santini. Só que eu preciso ter pedido que o assunto, que hoje é a obra da Corsã aqui... Só que ali seria Serrito. Quem é responsável pela Corsã, responsável pelo Serrito, é do Camubi. A não ser que seja único e exclusivamente do Camubi. Qualquer bairro ao redor... Mas é sobre o esgotamento sanitário? Não, acho que só para colocar, Daniel, é que a gente tem uma distribuição do bairro... A coordenadoria de Camubi atende mais do que o bairro de Camubi. Talvez isso que o Wanderlei entende que seja esse fato. Mas aí você vai ficar até o final da reunião aqui? Sim. Daí a gente pode conversar de forma individual com você depois. Pode ser? Pode ser. Não sei quem é o responsável. A Pedro Santini tem esgoto ali? A Pedro Santini tem esgoto que inicia... Que a gente chama do PV dissipador, que fica na entrada ali do condomínio. Até... E ela corre pela própria Pedro Santini. Ela foi feita pela empresa que fez o condomínio lá de vocês, que é para coletar o esgoto ali. Ela corta a BR, passa a próxima fora ali. Aí ela desce em direção a Célio Schirmer, lá onde ela pega o coletor-tronco do esgoto. Tá bom. Obrigado. Lucas, você é o síndico do... Morada Santa Maria. E o Wanderlei? Morada Santa Maria. Na realidade, nós somos síndicos profissionais e nós os dois somos uma empresa e representamos o condomínio. Ah, ok. Ok. Então a gente convida vocês para permanecer até a final da nossa reunião para que a gente possa conversar aí depois de forma individual com os representantes da Corsã. Tá bem? Eu convido a comunidade a se manifestar. Coloco sempre a palavra à disposição dos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra. Qual é o seu nome? Voltair. Voltair? Então solicito que o senhor possa pegar o microfone aqui. Voltair, do quê? Voltair. Seu Voltair Botelho, Lucas. A palavra... O tempo está assegurado para o senhor pelo tempo de até três minutos. Tá bem? Tá bom. Boa noite aí, senhores vereadores. Boa noite aos moradores aqui do bairro. Eu já havia feito um contato com a comissão anteriormente, via e-mail, depois pessoalmente participando de uma reunião, justamente ao que foi tratado aí sobre a demora no restabelecimento das vias. Aqui já foi encaminhado. Eu quero agradecer aqui o trabalho da comissão pelo andamento que foi dado, e eu acho que isso surtiu efeito. Agora, assim, quanto à divulgação desta reunião, eu acho que foi deficiente. Pelo menos assim, eu não ouvia, não sei, da própria comissão lá, do assessor, do vereador, que me contatou e me informou da reunião. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu acho que tinha sido citado aqui no dia 4, é isso? Foi publicado no diário. Hoje, no diário de final de semana e de sexta, e de hoje, não cita nada também, não tem nenhum, eu acho que poderia ser divulgado através da imprensa também, se possível, acho que é importante que a comunidade tome conhecimento e participe. Eu queria só pedir assim, o contato para as reclamações, que seja divulgado aqui para a gente, um telefone, sei que tem, foi citado, que fique claro, para que a gente possa anotar e fazer os contatos a quem se dirigir, no caso das reclamações, quanto ao restabelecimento das ruas, e quanto assim, como que isso, qual é o custo, como isso vai ser cobrado futuramente, qual é a base de cobrança para o esgoto depois, futuramente, quando estiver em funcionamento. Seria isso, por enquanto. Muito obrigado. Obrigado, senhor Valdir, né? Valdir Botelho. Botênio. Botênio, Lucas. Está ok. O senhor é aqui da rua Cristalino Machado Soares, o senhor esteve lá na Comissão de Políticas Públicas, é isso, né? O vereador Jorge Trindade é o nosso vice-presidente. Eu acho que foi naquela rua que na semana passada a gente teve... Dia 16, não, dia 13, se não me engano, né? Foi numa sexta-feira passada. Sexta-feira passada nós estivemos lá na sua rua. Retrasada. Essa passada agora. É, retrasada, isso. Isso, isso. José. Bom, o senhor Valtair. 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 A gente teve na sua rua ali até o... Acho que o vereador Jorge, não sei se era com o senhor Valtair que ele tentou o contato, que a gente foi ali para... O pessoal está trabalhando. Deve estar quase concluindo a rua, eu acho. Falta só, acho que, passar o rolo e fazer algum acabamento. Tá, perfeito. E era uma das demandas que chegou para nós através da comissão. Bom, invertendo um pouquinho quanto à questão da tarifa. Nós temos... Quem determina hoje o valor cobrado, tanto pela água ou pelo esgoto, ela é composto pela agência de regulação. Então, a Corsã apresenta seus custos, a agência avalia, e ela vai acatar ou não, ou reduzir, ou geralmente para menos do que a Corsã apresenta em seus cálculos. E também o valor definido pelo esgoto é a agência de regulação que define. Hoje, nós temos o custo da água, o metro cúbico da água, me corrija, Andréia, 5,10. Então, vou arredondar para 5 reais, para ficar mais fácil a nossa conta. Aqui, Andréia vai me ajudar aqui. Então, hoje, o custo do metro cúbico de esgoto tratado, ou seja, aquele que é coletado e direcionado para a estação de tratamento de esgoto, ele fica a 13,57 reais, que é 70% do valor do metro cúbico da água. Então, aqui em Santa Maria, vou fazer um exemplo bem prático. Aqui em Santa Maria, as residências consomem, em média, 8 metros cúbicos de água. Então, ele vai ter o custo da tarifa básica, que é hoje 24,19 reais, mais o valor de 40 reais que daria em torno com o consumo de água, mais aproximadamente 28 reais que daria o consumo de esgoto. Então, você sairia hoje de uma conta de 64, 65 reais para uma conta de 91 reais, mais ou menos, o valor médio praticado pelas economias aqui de Santa Maria. Vou fazer um comparativo. Hoje, a grande parte da população aqui de Camubi, com exceção de alguns condomínios, de alguns loteamentos, eles têm soluções individuais, ou seja, a sua fossa, seu filtro, e que, por obrigação, por lei, deveriam todo ano fazer uma manutenção. Nós tivemos recentemente, o pessoal do Novo Horizonte foi todo notificado para fazer a manutenção. Por quê? Porque quando você tem um sistema individual, que é uma fossa, um filtro, ou um sumidor, ou uma fossa, um filtro, e um lançamento para o pluvial, passado um ano, dois anos, ele não tem mais eficiência de tratamento, e um custo de manutenção, isso hoje promovido por empresa particular, está em torno de 500 a 700 reais, dependendo porque ele tem que ir lá coletar, tem que dar destinação para o esgoto. Então, é mais caro, se hoje fosse ser feito a manutenção anual, é mais caro do que você pagar em torno de 24, 25 reais por mês na questão do esgotamento sanitário. E o esgoto é muito caro, pessoal. Só para os senhores terem uma ideia, essa obra aqui vai custar em torno de 8 mil reais por economia atendida. Nós temos uma expectativa, então, de 60 milhões de reais para serem investidos, para atender em torno de 8 mil economias, que seriam 8 mil imóveis. Então, se a gente fizer uma conta, dá quase o custo para implantar a caixinha, não para implantar a caixinha, mas do sistema como um todo, é em torno de 8 mil reais por residência. Para a gente faturar 200 e 300 reais por ano, vocês podem fazer uma conta que vê que não se paga em um curto prazo. Então, o esgoto é caro. A implantação do esgoto é cara. E ele tem que ser visto como uma prestação de serviço. O que a gente enfrenta muito? Depois que se implanta a rede, todo mundo quer esgoto. Depois que a rede está disponível, a adesão é muito pequena. E aí, já hoje, a agência de regulação, ela já trata da cobrança pela disponibilidade. Ou seja, aquele cliente que, num futuro, tiver a rede disponível e não se ligar, ele vai pagar mais caro do que aquele cliente que está ligado. Isso já é, hoje, já existe, foi construído pelo Ministério Público, pelos municípios, pela agência de regulação. Por quê? Porque não adianta a gente investir em saneamento e não ter esse retorno. Então, fica essa observação que a gente traz em relação aos valores, em relação à cobrança pela disponibilidade. E que é um outro serviço. Eu costumo fazer um comparativo, que é que nem a gente quando vai comprar um combo da NET. A gente compra TV, internet e telefone. Eu quero TV e telefone, eu pago. Quero mais um, eu vou pagar também. O esgoto da mesma forma. E quanto à questão do telefone, a gente sempre orienta a que ser feito pelo 0800. O 0800, quando não é uma reclamação de pavimentação, ele é prioritário para nós. A gente tem que, inclusive, dar resposta para o cliente. Fica com o telefone de contato, vocês ficam com o protocolo de atendimento. Isso pode ser feito. Vai, José, eu já liguei para o 0800 e não tem jeito de ser atendido. Eu não deveria, mas vou passar meu telefone aqui para vocês. Até a gente utiliza muito hoje o WhatsApp, que é uma ferramenta que, para nós, às vezes, o telefone da gente toca muito, às vezes, ele não consegue atender. Mas o registro fotográfico com endereço, passa para mim, eu vou passar o meu, para justamente o meu particular, que é 9, quem quiser anotar, 9-8146-8984. Pode passar. Se eu não atender, me manda um WhatsApp, que fica mais prático, a gente dá a resposta. Pode repetir, Zan. 9-8146-8984. Façam no 0800, fica o protocolo, se demorou, não foi atendido, há uma situação mais grave, uma situação iminente ali, que abriu um buraco de uma chuva, que abriu uma cratera. Pode passar para mim ali, que a gente vai dar o encaminhamento o mais rápido possível para os senhores. Pode ser o microfone aqui, faz favor. Só para que não fique a ideia de que a gente, digamos assim, é contra o esgoto. Não, muito pelo contrário. Acho que é uma coisa necessária, importante. O ideal é que a cidade fosse coberta 100% pelo esgoto. É apenas uma questão só para a gente ter uma noção de como isso é feito. O trabalho realmente é importante e necessário, sem dúvida. E só para reforçar, é que a gente acaba trazendo essa pergunta, ela sempre vem à tona nas reuniões que a gente vai, e a gente sempre traz, se exemplifica, tenta trazer, mas, infelizmente, é uma realidade que existe ainda, se eu volto a ir, uma baixa adesão depois que a gente implanta o sistema de esgotamento sanitário. Vou lhe dar só um número. Aqui em Santa Maria, a gente tem 14 mil imóveis que são possíveis, que a gente chama de factíveis, que são possíveis de estarem ligados ao sistema e que não estão por opção do que a gente vai lá, notifica, dá um incentivo, e as pessoas, porque tem um custo para puxar o esgoto, que era para a fossa dela, para ligar na caixinha. O custo interno só, não o custo de implantação. Então, infelizmente, a gente tem essa situação que a gente também traz, ilustra, assim como os senhores estão aqui, certamente os senhores que estão aqui estão interessados em ter essa prestação de serviço, mas tem pessoas que ainda não estão, digamos assim, esclarecidas em relação a esse tema. Então, é importante a gente colocar isso também, que eu acho que o vizinho, vendo que o outro ligou, já se sente na obrigação de fazer também, acho que todos temos que fazer a nossa parte. Mas é muito boa a sua observação em relação a essa questão da cobrança. Nesse momento, passei a uma coordenada do trabalho, passei a uma palavra ao vereador Daniel, que foi fazer o uso, está sendo gravado pela TV Câmara lá. E também queria reforçar, para responder a sua volta aí, a gente fez o seguinte, quando construímos uma comissão representando os 21 vereadores, como bem colocou o vereador Maneco, a gente fez o quê? Pela questão do edital, o presidente está aí, é um custo, não é, presidente? Você tem o único do edital, a questão de divulgação, e cada gabinete fez 500, 600 convites e largou a cota do gabinete. O problema é que o horário, às vezes, as pessoas trabalham também, não tinha como pagar a Caldeção, mas nós queríamos fazer ainda, antes do término, porque o presidente dessa comissão pode ser renovado, assim como teve o semestre anterior e agora, tocando outra legislatura, fazer uma outra reunião lá embaixo, no Cambobí, aquela parte de baixo, perto da Miname, perto dos blocos, na comunidade ali, e amplamente divulgar para a gente que vai estar mais perto da conclusão de alguns trechos das obras, e eu acho que é importante nós fazermos outra, vereador Daniel. Está com a palavra, de três a cinco minutos, pelo nosso tempo. Bom dia, vereador, aliás, boa noite, boa noite, vereador Jorjão, que conduz os trabalhos desse momento. É um bom dia. Foram muitas reuniões hoje durante o dia. É um ótimo dia para todos. Mas, primeiramente, eu quero, agora não como presidente da comissão, como representante, como morador do bairro, e também como legislador, e também como fiscalizador, que, como bem colocou aqui a Anitta, nós, todos os dias que colocamos o pé para fora de casa, a comunidade nos reconhece e nos cobra e nos coloca algumas indagações. Principalmente, José, Andréa, Emir e Vítor, principalmente após as chuvas. Principalmente após as chuvas. Mas eu quero destacar aqui que todo o progresso tem um preço. Isso é fato. todo mundo sabe, diz que todo o progresso tem um preço. E essas obras, elas serão muito bem-vindas para o nosso bairro e, com certeza, vai melhorar e muito a qualidade de vida da nossa população. Cada um real investido em saneamento é quatro reais a menos na área da saúde. Isso são dados que a gente busca essas informações. Quero aqui inicialmente destacar e agradecer a humildade, a simplicidade, a competência, a seriedade, a determinação do nosso superintendente, o José Ebsen. Por estar sempre à disposição. E, mais uma vez, ele faz um gesto de colocar sempre o seu trabalho à disposição, colocando o seu telefone à disposição para que qualquer cidadão, para que qualquer pessoa possa fazer contato com ele, para que possa buscar em conjunto com ele a busca da solução dos problemas. Eu sou uma das pessoas que mais incomoda o José permanentemente durante a semana. Estou sempre mandando mensagem, estou sempre indo até os locais verificando a situação. Recentemente, agora, estive aqui, próximo à casa do Sr. Brondani, com o nosso vizinho, o Zonei, nos chamou ali na semana passada. E qual é o preço também do progresso? Às vezes, ele acaba trazendo os seus transtornos também, que ninguém gosta de passar por transtornos. Então, a gente agradece, a obra é importante, graças a Deus tem recurso disponível, mas a gente sabe que ninguém gosta de transtorno. E as obras, elas causam os transtornos aqui na comunidade. E a gente percebe, José, que por mais que tenha esse esforço, essa competência da tua equipe, mas a gente percebe, e não é de todos os servidores da terceirizada, quero deixar bem claro, mas a gente percebe que, às vezes, em determinadas equipes, às vezes, a gente acaba pecando na qualidade de determinados serviços. Isso eu já coloquei pessoalmente para o José, quero aqui destacar que não é todas as equipes, não é todas as equipes, mas, às vezes, ficam alguns detalhes que precisam serem sanados, ficam para trás e, às vezes, existe a necessidade de vir outra equipe aqui para corrigir aquele serviço que deveria ser da equipe A ou B para executar aquele serviço do início ao fim. Mas eu quero dizer assim, José, que esta obra, ela acaba tendo uma interferência grande no nosso bairro. Nosso bairro hoje, acredito, Maneco, me corrija, você que tem muito mais quilômetros de estrada do que eu, mas ela deve ter umas 500 ruas aqui em Camubi. Nosso bairro Camubi tem umas 500 ruas. e, praticamente, do pé de plátano para cá, todas as ruas, praticamente, vão sofrer essa intervenção cirúrgica. Essa intervenção cirúrgica. Que nunca mais as ruas serão as mesmas. Nunca mais as ruas serão as mesmas. Mas agora existem alguns detalhes, por exemplo, nós temos uma enorme quantidade de ruas de chão batido aqui em Camubi. E essas ruas aqui, elas tiveram uma escavação, às vezes, muito profunda, até para chegar no ponto de fazer o caimento da canalização. Mas, devido a toda a passagem de maquinário pesado, devido a toda a passagem de caminhões com canos e, principalmente, com material, principalmente a terra vermelha, acabou trazendo um transtorno muito maior para a comunidade. Porque as ruas de Camubi, elas tinham problemas. E, depois, José, que passou essa canalização com essa terra vermelha, quando chove, virou um lodo. Virou um lodo. E isso aí acaba gerando um transtorno muito grande para os nossos moradores. Claro que nós solicitamos a melhor recomposição possível, a melhor manutenção possível, e eu sou testemunho aqui que, em determinadas ruas que nós levamos a conhecimento da superintendência, foi colocado no material adequado, que é um material apropriado para esse tipo de material. A nossa pergunta, primeiro, se esse tipo de material ele seria uma obrigação da empresa contratada recolocar ele em todas essas ruas, porque nós temos muitas ruas de chão batido que sofreram esta intervenção, que eu digo essa intervenção cirúrgica. Então, a gente sabe se o contrato permite ou não essa colocação desse material. Por quê? Porque essa terra vermelha acaba se misturando e chove e fica um lodo enorme. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Segundo, a questão do calçamento. Nós temos enormes, várias ruas aqui, uma quantidade imensa de ruas que são de calçamento, que é o famoso paralepípedo. E aí, na época do ex-prefeito Evandro Behr, nós tivemos a sorte de ter o prefeito aqui do bairro, aqui da região, e muitas ruas aqui foram calçadas, inclusive com a participação da comunidade. A participação da comunidade, na época onde as pessoas desembolsaram recursos do próprio bolso, fizeram a sua contribuição, juntaram-se recursos da própria comunidade e fizeram a pavimentação. É o exemplo da rua da Dona Sônia, que é a José Manhago, que com certeza ela vai colocar. E nós vemos, José, que a dificuldade é grande de ter hoje calceteiros para fazer esse tipo de trabalho de recomposição. E nós sabemos que às vezes um calceteiro consegue fazer uma metragem X por dia. Então nós queríamos saber hoje qual é a quantidade de calceteiros que tem à disposição nesta obra, quantos calceteiros tem à disposição, porque nós percebemos hoje que existe uma reclamação muito grande em relação à composição. Quero aqui também ser testemunho que muitas ruas que eram ruim de calçamento ficaram melhor ainda depois que a Corsã fez as suas intervenções. Não está aqui o Montanher, e é isso que eu digo para o Montanher, a rua Santa Lúcia não é das melhores, mas eu tenho a confiança que depois que os calceteiros passarem por ali, o serviço ficar bem feito e tiver uma fiscalização forte, Vitor, em relação ao trabalho que está sendo executado, eu acredito que aquela rua vai ficar melhor do que estava, melhor do que era, André. Mas para isso nós percebemos que todo esse transtorno poderia ser amenizado a quantidade de dias se nós tivéssemos talvez quatro calceteiros ali. Então a sugestão que a gente dá pela experiência que a gente tem lá na Secretaria de Obras quando trabalhou lá, Alexandre, que se a gente pegasse uma rua, em vez de pegar quatro ou cinco, de repente, em vez de deixar um calceteiro lá na Cristalino Machado Soares, vamos fazer a Santa Lúcia e depois todo mundo vai para Cristalino Machado Soares. Por quê? Porque é um transtorno muito grande, você está colocando cavalete, está tirando cavalete, e as ruas de Camobi hoje, devido a essas intervenções, essas obras, que é o Preso Progresso, elas acabam praticamente sendo subcarregadas em determinadas ruas. E são exemplos aqui da rua Santa Lúcia, onde mora o seu montanhário. Então nós gostaríamos de saber se existe a possibilidade de aumentar a quantidade de calceteiros, mesmo sabendo a dificuldade que é de ter essa mão de obras, mas quantas equipes hoje estariam à disposição da terceirizada para fazer esse serviço, seria a segunda pergunta. E a terceira, a gente sabe que também é que o bairro Camobi, ela tem uma quantidade enorme de ruas que tem o asfalto, a pavimentação asfáltica. E a gente sabe da dificuldade, às vezes, que é de conseguir o material apropriado, que é o CBUQ, que é o asfalto, que é a massa asfáltica, mas a gente percebe que ficam ruas por muitos e muitos meses sem fazer o recorte, sem fazer o enquadramento para receber essa base. E eu cito o exemplo da rua Jô Machado Soares. Jô Machado Soares, aqui a Valentim Farias de Lima, praticamente assim, quase que dá praticamente acidentes permanentemente ali, porque as pessoas vão ter que reduzir. É feita a abertura para fazer a ligação dos ramal, você tem que cortar a rua, claro que é o preço do progresso, mas aquele material que é colocado, às vezes, somente colocado ali e não é dado uma socadinha de leve, porque você não pode forçar muito, mas vai ficando aquela vala ali, e os carros vão ter que fazer uma redução para você poder passar, para não dar aquele baque. Isso, aquelas pessoas que são do dia a dia, conhecem o dia a dia daquela rua, mas tem muitas pessoas que você desloca na Jô Machado Soares, que é uma ligação importantíssima para outros municípios, a exemplo de Silveira Martins, que não passam todos os dias por aquela rua ali. Se existe a possibilidade, José, de ruas de extrema importância, de ruas principais, a exemplo da Jô Machado Soares, aqui em Camobi, de que esse tipo de trabalho não precise ou não pode, de repente, seja o mais rápido possível a recuperação do asfalto. A gente sabe que tem que ter um tempo que é normal pela obra, porque você não pode forçar a tubulação para baixo, senão arrebenta tudo o que foi feito, mas que se melhora a sinalização, a exemplo daquele local que a gente levou, José e a Andréia, aqui na frente do condomínio Camubi, aqui, onde que, o BNH, onde que a intervenção da vala, praticamente, eu acredito que eu que chegava a mais ou menos uns 5 metros de profundidade e estava mal sinalizado. E o José, na hora, verificou e constatou que existia uma falha na fiscalização, porque qualquer pessoa desatenta, principalmente no período da noite, pode vir ali e sofrer um acidente ou causar um acidente ali e, certamente, algo mais grave vir a acontecer. Então, se ruas principais podem ser dada uma atenção especial a exemplo da rua João Machado Soares. E eu quero dizer, José, só para finalizar aqui, além do barro, que se for possível e se existe a possibilidade, se está no contrato de colocar esse material apropriado, a exemplo do que foi colocado lá na rua Amaro Martins, lá no Beco da Santa Helena, na qual nós fizemos todo um esforço e o José foi lá junto conosco, fizemos uma reunião com a comunidade lá e ficou excelente a rua lá, José, mas a gente teve que cobrar bastante. Agora, tem ruas, há exemplo da Lamartine e Babo aqui que vocês já arrumaram, mas, devido aos transtornos, a rua está pior ainda, que aqui é a rua ao lado da escola Vicente Farencena. E, para concluir, José, eu cito o exemplo agora dos bueiros entupidos, porque toda essa obra, porque toda essa obra, toda essa obra, ela traz areia, ela traz a terra vermelha, tem o vento, tem a chuva, tem a lama, e isso aí acaba entupindo os bueiros. E esses bueiros acabam ocasionando vários alagamentos aqui no bairro Camobi. Eu gostaria que, se fosse possível, nesses próximos períodos, que essa empresa terceirizada criasse uma equipe, talvez de manutenção para dar atenção especial como é dada nas calçadas para os bueiros. A exemplo é a nossa rua 5 de Março ali, com a rua Santana Piscine, com a rua Santana Piscine e com a Lamartine Bábia, que eu mandei a foto para o José, por causa de um bueiro, entrou água para dentro da casa do cunhado do seu Brondani aqui, que praticamente nunca na história, em 40 anos que ele mora ali, acabou entrando água. Mas por que acabou entrando água? Porque foi feito um depósito, José, de terra vermelha na rua, onde foram depositados mais ou menos toda a terra vermelha daquela região que foi depositada ali, eu acredito que deveria ter umas 30 cargas de terra. Foram retirando, foram retirando, mas ficou uma lomba. E aquela lomba ali jogou a água para próximo a um bueiro, o bueiro ficou entupido e acabou ocasionando toda essa enchente. Então, eu faço essas considerações, mesmo sabendo que é o preço do progresso, mas que a gente pudesse ter, José, porque eu sei que a gente não tem que estar te incomodando toda hora. Então, é responsável por 34 cidades. A Andréia é responsável por toda Santa Maria, uma cidade de 300 mil pessoas. O Emílio aqui tem os problemas de todos os dias aqui, que é o problema do bairro Camobi, fora a obra. O Vitor está na fiscalização da obra. Mas de que forma, José, de que forma a gente possa ter uma fiscalização muito mais forte em relação à empresa Socava? Essa é uma das considerações que eu faço para finalizar a nossa manifestação. muito obrigado. Dando continuidade, nós temos a dona Sônia Carnelucci aqui, que acredito que seja na rua José Manhago. Eu aproveitaria também o senhor Casarim, nós conversamos, se o senhor tem a mesma demanda dela, o senhor está escrito logo adiante, ou é a mesma demanda? Então, dona Sônia, faça o favor. Repasso ao vereador Daniel. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui, primeiramente, eu agradeço ao vereador Daniel Diniz, ao Altair, ao José, enfim, a todos, ao Emir, que foi lá na minha residência, e com o auxílio dele, com a intervenção dele, também foi o senhor Elton, lá na rua. E nós temos um problema bastante sério ali na rua. Eu moro nos fundos da escola Livre Mena Barreto e sou vizinha do seu Casarim. Então, o que acontece ali? Eu, inclusive, quando procurei o Emir, num determinado dia, desesperado, ele foi ver o caos que estava dentro da minha casa, e todo mundo que passou ali, a minha casa se transformou num lago. Eu, num determinado momento, eu digo, eu atribuo um pouco ao serviço de... ao serviço de esgotamento, porque nunca tinha acontecido aquilo. Tem assim, tem nos fundos da escola Lívia, ele tem um bueiro, que aquele bueiro, eu acho que está completamente entupido, trancado, quebrado, alguma coisa assim. Choveu bastante naquele dia? Choveu. Só que o que acontece? Eu fiz alguns registros fotográficos depois, e o que acontece? Ele tem aquela... praticamente na frente da minha casa, ficou aquela caixa quadrada no meio da rua. Desculpe, eu não conheço muitos os termos, mas, enfim. Então, o que acontece? Tem carros que eu tenho observado e que os carros acabam parando, trocando margem, que aquilo que ficou na emenda ali da caixa, como eu digo, é quase um quebra-molas do serviço do calçamento. Então, o que acontece? Hoje eu estive convidando até os vizinhos ali da frente, e até eu fiquei observando. Do vizinho da frente, a minha casa parece que ela fica enterrada, porque ela tem uma lombada. Então, ela tem uma lombada, uma pequena elevada que vem da caixa, e tem também uma lombada ali para a minha casa. Então, assim, ficou um tantão de água aquele dia, eu não sei a que atribuir. Se há bueiros entupidos, o que acontece? E tem, então, esse outro bueiro, tem esse serviço, eu não vou dizer que foi isso, agradeço o pessoal que prontamente foi lá em casa, mas atentem. e eu atribuo um pouco a isso porque não acontecia isso. Dali a gente teve, eu estava conversando com a vereadora Anitta também, o Daniel, há muitos anos atrás, esteve na minha casa, que a gente fazia reuniões ali para ver a questão de orçamento participativo, de tubulação, de coisas assim, foi feita também uma época com uma canalização por conta também dessas águas, dessas águas da chuva. e eu moro assim, é bom ser a fundo do Livre, ali para quem conhece, eu, quem moro ali pela região, é bem próximo ali àquela questão que a gente tem, aquele problema seríssimo que tem a divisa que a gente chama que é a faixa nova. Então, eu não sei, tem uma água que vem dali que eu não sei de onde ela vem, se é tubos estreitos, o que acontece? Então, no fim, eu acabei juntando tudo o que acontece, eu estou me desfazendo de móveis lá porque não tem condição, ainda eu permanecer com aqueles móveis dentro da casa. Então, assim, e eu sei que o problema esse não é só eu, mas ali, naquele dia, eu observei que a minha casa foi a que mais juntou água ali. Então, assim, e considerando esse elevado, considerando os serviços, eu não posso culpar também isso. Também não sei nem se é o momento também de colocar assim, mas o pessoal foi lá e viu, e o Elton também foi, inclusive ele foi, ele foi tido em uma oportunidade, retornou, e eu acabei não podendo atendê-lo porque eu estava no velório do nosso querido professor aqui. Enfim, então, assim, eu não sei aquele elevado, para mim, para mim, aquele elevado não poderia estar como ele, não deveria ser assim. E antes a rua não era daquela forma. Então, gente, obrigado a vocês. Ok, obrigado, dona Sônia. Convido o José para fazer a consideração por parte da Corsã. Pode ser? Pode, pode. Eu queria só me manifestar até para contribuir. Pode ser a Anitta agora ou depois? Pode ser, então. Vou passar para a Anitta, então. Eu já te falei que eu tenho bastante conhecimento do meu último mandato, já estava esse problema, você tem toda a razão, aquelas casas ali, já perderam os móveis, tudo, sou testemunha disso. A Regina ali chegou a perder até a casa dela, praticamente. O que acontece? Até há poucos dias, o prefeito está muito preocupado e eles vão tomar uma providência, pelo menos, para amenizar. Aí ele disse, Anitta, vai lá no tal lugar e me vê como é que está a situação. Aí eu fui até a secretaria, até por escrito em que pé está isso aí. Aí foi emitido um termo provisório, já foi encaminhado na comissão de recebimento definitivo, a guarda, a vistoria da prefeitura. A prefeitura esteve lá. E aí disseram, mas a prefeitura, porque isso aí foi até pelo Ministério Público. Eu acho que você sabe disso, foi para o Ministério Público. Eu acho até que o Marquinhos não tem conhecimento disso, Marcos. Foi para o Ministério Público e é porque ali não tem nada a ver com a Corsã. Aí é pluvial. Aí é pluvial. Aí o Ministério Público entrou em contato com a prefeitura, com certeza, e a prefeitura contratou uma firma e essa firma fez até o trecho licitado. E a firma finalizou. O trabalho. Teve a fiscalização da prefeitura. Eu tenho bastante conhecimento nessa parte. Eu posso garantir negócio de esgoto pluvial. Eles fizeram bem feito. O problema agora é no Dyer, na faixa, porque os moradores, o comércio ali da faixa, uns colocaram tubo de 30, outros de 60. Então, quando chega a água nos tubos de 30, ela recua. Não tem por onde passar. E tem um tubo, tubo, galeria, mas não sei o que é. Acho que é tubo que eu vi lá, que atravessa a faixa, mas é muito pouco. E isso que atravessa a faixa é muito ruim, vereadores aqui presentes, porque aí dá esse problema que essas pessoas estavam falando que alaga tudo aqui embaixo. Mas o Toneto, que é do Denit, eu tinha entrado em contato com ele, eu trabalhei muito em cima disso, e ele disse à Anitta, se não passar para o Dyer, eu me comprometo contigo que o Denit vai colocar a tubulação de 1,20m da Sinaleira até a Roraima. Acontece que passou para o Dyer. E aí está parado. Mas há poucos dias, o prefeito e o vice-prefeito, nós estamos conversando, já marcaram uma audiência com o Júlio, do Dyer, para ver, fazer uma parceria para resolver isso aí. O problema ali daquelas ruas, como a José Maiago é mais baixa, cai tudo ali. Para eles, eu acho assim, que não é nada da Corsan ali, é só esgoto pluvial. Não sei se... Claro, mas é pluvial ali. Só para esclarecer, é que a gente está falando de dois assuntos. Tem a parte de cima e a parte de baixo da José Maiago, não é? Sim, mas nós estamos rolando a parte da parte para cima. Isso. A dona Sônia mora aqui para a parte de baixo. Eu roda a parte de baixo porque a água acende para a Roraima. Ela atravessa a parte... O que a assessora especial do prefeito fala, ela está falando a parte de cima ali, que foi feita uma obra, agora recentemente, pela prefeitura, e a obra foi executada por uma empresa terceirizada com o objetivo de resolver o problema. só que a situação ali, pelas informações dos moradores, a princípio, o alagamento foi muito maior, muito maior do que aconteceu, porque acaba tendo um problema aqui na rodovia, que agora não é mais o DENIT. E realmente, o DENIT tinha comprometido de fazer essa intervenção, mas agora... E isto agora passou para o DAIR e as dificuldades são enormes. Mas o que a dona Sônia faz as considerações dela é em relação ao outro lado aqui, da José Amanhago, que é bem ao fundo da escola Lívia Mena Barreto. É isso, que na qual não acontecia o que está acontecendo agora lá, que a princípio deve ser os bueiros que estão entupidos. qual é o seu nome, amigo? O senhor quer vir aqui, se pronuncia aqui, nos ajuda bastante as suas considerações. O senhor mora ali? Eu moro no lado da cidade. Então, está. Qual é o seu nome? Pedro Giovanni Casarinho. O senhor tem à disposição o tempo para falar. Boa noite a todos. não, eu vim mais aqui até para falar sobre esse bueiro ali, que há dias que a gente observou esse dia, você vê que tinha umas pedras, fui lá ver, olhei, ele está todo entupido, quebrou, não sei se... acho que passou um caminhão por cima ali, enterrou, então, ali não passa, está entupido ali. O esgoto do colégio, cai tudo ali, está um fedor ali, tem dias que o vento está para cá, não é, Sônia? Fica um mau cheiro ali. Eu acho que aquilo ali não é uma coisa tão difícil de ser consertado. Acho que até é bem fácil ali de consertar. E para lá, eu imagino que a lagoa ali também em função disso aí, que correu muita água de cima da faixa lá, no dia que a lagoa é a casa da Sônia, que a minha é mais alta, mas foi na frente do portão ali. Quando eu fui sair, eu vejo, mas nunca teve água desse jeito aqui. E ali pode ser que tenha entupido com areia, sujeira, para cima, a parte de escoiamento da água. Era isso aí, minha consideração a respeito dali. Eu sei que tem mais outros problemas aí. Estão falando da minha rua. Ok. Obrigado ao senhor. São 20 horas, nós vamos dar mais meia hora de reunião. Aí eu tenho inscrito o Jorjão, depois tenho inscrito o nosso amigo aqui que vai fazer as suas considerações. e também o José. Então, eu vou pedir para o José já ir encaminhando as três colocações que foram colocadas por este vereador, pela dona Sônia e também pelo seu Pedro. Está bem, José? Eu vou pedir para o José responder aqui, depois a gente passa o microfone para a senhora fazer as suas considerações. as questões relacionadas aos alagamentos, a gente tem que observar com muito cuidado porque existe sim uma pavimentação crescente do bairro, isso também requer um maior redimensionamento das redes de drenagem e a gente tem cobrado da empresa para que tome os devidos cuidados. A gente já teve ocorrências de que depósitos de materiais ocasionaram alguns problemas, até no ano passado quando a gente teve uma chuva também bastante intensa, mais para o lado da Estação Colônia, então a gente sempre está atento a isso, mas eventualmente pode acontecer. no dia que aconteceu a chuva, no sábado, uns três sábados atrás, o prefeito até nos ligou e a gente acionei o Vitor e o... eu não estava em Santa Maria, mas acionei o engenheiro Victor e o Emir que foram alguns locais onde a gente teve várias ocorrências para verificar se tinha alguma interferência na obra. Aquele dia ficou difícil de identificar até por causa da situação de algumas ruas ali. Posterior a isso, a gente já cobrou da empresa para avaliar essa da questão da José Manhago. É próximo da escola o PV, o bueiro que o senhor falou? Próximo a BR já? Quase perto da... Próximo da escola, quase na beirada. Só para a gente avaliar que de repente é material que eu vou pedir para o Victor fazer essa avaliação e também essa lomba que tem na pavimentação. Só para observar no novo contrato que a gente vai assinar com a prefeitura tem uma previsão em relação à questão da drenagem pluvial. Então ela exige que a Corsã faça um relatório antes e um relatório depois de entrega e se tiver qualquer interferência na drenagem que for de responsabilidade da execução da obra a gente tem a obrigação de promover as melhorias necessárias. Vereador Daniel, quanto à questão do material de empréstimo, o material utilizado do empréstimo e o material utilizado na recomposição das ruas. Tudo que se coloca tem que ser remunerado para a empresa, porque são materiais que são previstos mediante ser paga apenas aquilo que se utiliza. Nós, eu diria que quase 80% das ruas onde a gente passou, a gente fez um revestimento primário com uma pedrinha ou uma pedra maior ou menor. inclusive, acho que o senhor comentou da Lamartine Babo, a gente fez um patrulhamento e um cascalhamento e passamos o rolo, só que rua de chão batida, se não fizer uma manutenção nela, ela vai apresentar problema futuramente. o que a gente também está fazendo as intervenções, ruas que têm grande trânsito e lá é uma rua que é bastante plana, quer dizer, acaba impostando bastante água e foi utilizado argila como base de fundo. Foi feito já duas ou três vezes, mas a chão batida é aquela, a gente não vai poder ficar responsável eternamente por ela, tem que ter, enfim, são manutenções que são necessárias serem feitas, o material, quando há necessidade de fazer revestimento com pedra, a gente faz, e na grande maioria das ruas, a gente tem feito em todas as ruas, porque realmente o trânsito do veículo tem causado esse desconforto. A questão da repavimentação de pedra irregular, é uma briga que a gente tem constante, não digo uma briga, mas é uma cobrança constante que a gente tem junto à empresa que reforce essas equipes, nós até já alertamos que a partir da assinatura do contrato, qualquer passivo que eles têm, eles têm 30 dias para recompor sob pena de multas, multas bastante expressivas, então, além desse instrumento que vai ter agora juntamente com a prefeitura de fiscalização, a empresa vai ter que se adequar. Hoje, nós estamos trabalhando com quatro equipes, essas quatro equipes elas são, digamos assim, insuficientes num primeiro momento para atender os prazos estabelecidos, a gente está buscando que isso, já estivemos trabalhando com oito equipes de repavimentação, quando a gente teve outros problemas no passado, hoje fica difícil eu prometer aumentar, mas a gente fica comprometido em buscar fazer um reforço nessas equipes para tentar agilizar esses prazos de repavimentação. Quanto à sua ideia de concentrar, porque hoje a gente tem quatro equipes trabalhando em quatro ruas, a gente pode avaliar essa opção de trabalhar com todas as equipes numa rua para tentar, podemos tentar, eu acho que dá para a gente pensar nessa ideia junto da empresa e avaliar os benefícios que teria que realmente você concentra, fecha a rua como um todo e agiliza, isso é possível ser feito. E quanto à questão do asfalto, agora a gente, com exceção da João Machado Soares, o trecho que está em intervenção, aquele trecho perto da multifértil foi feito na semana depois que a gente esteve lá na visita, que ela estava há bastante tempo também, a gente já refez, a gente vai começar a refazer alguns trabalhos, o vereador Jorjão nos levou aqui na Rodolfo Bera, onde a gente tem que refazer alguns trechos, alguns trechos da própria João Machado Soares a gente vai ter que refazer que não foram aprovados pela fiscalização, então agora a gente só está com a Rodolfo trecho que está em intervenção, que lá são redes mais profundas, que lá sim a gente precisa esse tempo de acomodação, até pela profundidade da vala que o senhor observou realmente com seis metros de profundidade no local lá, tivemos um período de dificuldade da empresa conseguir, enfim, tinha CAP, não tinha, a última vez foram buscar no Paraná, então isso é uma coisa que também não importa para nós, mas a gente acaba convivendo com essas dificuldades em relação à disponibilidade do cimento asfáltico para algumas usinas rodar, e infelizmente é um agregado que representa muito nas questões de repavimentação, então às vezes a gente tem acabo esse atraso, mas hoje em relação ao atraso que a gente tinha, a gente já conseguiu avançar bastante, estamos hoje só com a João Machado, pendente de repavimentação asfáltica, mas também já com um cronograma já previsto de repavimentação para ser já dentro no máximo agora, a partir de que eu falei, dentro de 30 dias a gente consegue equacionar todas essas pendências. Ok, José, obrigado. Na sequência, então, eu vou pedir para o vereador Jorjão fazer as suas considerações, depois a dona Gema está escrita e o seu Júlio, e aí se alguém mais quiser fazer a inscrição, por gentileza, procure aqui o Altair para que a gente possa fazer já o encerramento dos trabalhos aqui nas considerações finais, está bem? Vereador Jorjão. Na realidade, não vou ter muito tempo até ratificar, reiterar algumas coisas que foram colocadas aqui, inclusive pelo vereador Daniel, a sua fala, que eu lembro muito bem no dia da chuvarada, a gente andou em muitas ruas aí, andava no dia com o vereador Bolinha, lá embaixo na rua Bolívia, na Franklin Bittencourt, ali, que o pessoal teve que arrancar o tampão ali, com o pessoal depois do bar ali, incrível, incrível, o que eu quero reforçar aqui, para o próprio Emir, para a Andréia, para o José, o que aconteceu naquela rua, e de fato, reiterando mais uma vez, é o acúmulo daquele material argiloso, é um material poroso, que foi usado para sedimentar um material de boa qualidade, ótima qualidade, doutor engenheiro que está aqui, mas só que aquele material completamente, ele ficou nas calçadas, não foi feita a limpeza correta, aí faltou também a fiscalização da prefeitura, pensa lá, faltou de alguma forma, não digo na tua pessoa, adoro competente, depois a vereadora Anitta, que ainda está aqui, faltou também a fiscalização do executivo, porque entupiu ali, perto da casa do Bagé, ali, e alagou até outra esquina, o cara perdeu tudo, tudo, tudo ali, a dona Gema lembra muito bem, ali foi terrível, os moradores já tiveram que, de alguma forma, interagir, esse material poroso que foi entupir, e a questão bem colocou o nosso superintendente, que tem sido muito, não só amável, mas eu digo assim, eficiente com a sua equipe, no sentido de nós ter feito, com essa comissão tão importante, muitas saídas a campo, e é na rua, David Rubstein, lá tem uma demanda muito grande, que lá não tem nada a ver com esgoto, a empresa tercializada deixou uma cratera no meio lá, e até hoje não reconstituiu aquela questão lá, que é de via pública, José, lá na, David Rubstein que sobe para a caixa d'água, existe protocolo, pedido, solicitação, a subida lá, uma enorme cratera, e aquela questão é verdadeira, o vereador Daniel também está na agenda, mas nós fomos lá, e o vereador Juba, que hoje não foi presente, infelizmente, na, Heitor da Graça Fernandes, que é a rua da Churrascaria, aquele trecho após, eu digo a verdade, depois da Churrascaria, a direção foi recentemente feita, não tem, penso eu até o momento, não cedeu, não cedeu, está perfeito, mas ali na frente do Potric, em direção à linha de ônibus, da Fernando Ferrari, e o pessoal reclama, o ônibus vem para ficar mobi, para sair lá de cada faixa, a Rodolfo Bair, e aquele trecho lá, que foi uma questão, deve ter vazado uma doutora, alguma coisa, mas ali nós tivemos, a gente fez esse levantamento, como o da Franca Bittencourt lá, questão da limpeza, e ali ficou terrível, porque o ônibus, ele passa, pessoas, inclusive senhoras grávidas, reclamando, pessoas da idade, é a questão da linha do ônibus, sem contar dos carros, logicamente, mas eu acho que, eu acho que é por aí que a gente está avançando, queremos avançar mais, e com certeza, irmos adiante para essas demandas que estão tão reprimidas, a gente representa também eu e o vereador Daniel, que o vereador Juba, infelizmente está lá, o velório do seu pai, mas eu acho que é importante dizer que os técnicos da corção, os poucos que vieram aqui, poderíamos ter divulgado mais, mas às vezes falta aquela questão, dizer para o senhor, já foi retratada, a questão até financeira, mas foi feita dessa forma, e o vereador Daniel mesmo colocou, no segundo momento, antes de encerrar esta etapa, e a comissão segue, nós queremos fazer uma outra grande reunião em Camoão B, para levantar essas demandas todas. Queria isso, vereador. Obrigado, vereador Jorjão, e eu convido a dona Gema para fazer suas considerações aqui na frente, solicito que a senhora pegue o microfone aqui e se posicione para o nosso cinegrafista aqui, o Jorge, captar as imagens aqui. Bom, o que eu tenho que dizer é a franguelinha e filho aqui, isso desde antes de instalarem, a corção instalarem as caixas ali. Nós temos um problema muito sério, que qualquer pancada de chuva forte, a água, os bueiros, cospem toda a água para cima e a rua parece um rio descendo. Então, o meu pátio, por exemplo, encheu d'água até a porta da garagem, toda a frente. Lá no seu Hélio, que é meu vizinho ali, abriu uma cratera enorme na calçada dele. Foi um horror aquela chuva, e é o esgoto que sobe para cima das calçadas. Então, a gente gostaria, da minha parte, assim... Qual é a sua rua? Franquelim, filho. Eu moro próximo à Faixa Nova. Franquelim, tem cores aqui? Isso, sim. Essa quadra aqui. Eu moro bem próximo à Faixa Nova, lá em cima. E isso sempre aconteceu na rua lá? Faz anos. Faz anos. Tem o seu Hildo também, que é dali da rua, o seu Júlio. E a gente sofre muito com essas inundas. Não é toda chuvarada que dá. Não precisa ser muito forte. Então, é uma lagoa. E os tubos, assim... Aí cospem para cima a água, que é um horror, sabe? E destrói calçada, que é o caso do seu Hélio, que lavou tudo, abriu um bar e... Então, a gente gostaria de saber o que pode ser feito. Está ok, dona Gema. A gente agradece as suas considerações. A assessora do prefeito, a Anitta, está aqui, vai anotar também o contato da senhora, porque, pelo que a gente percebe, é um problema antigo também de rede pluvial. De rede pluvial deve ter alguma coisa, alguma interferência, algum problema maior. aqui hoje, a reunião é praticamente especificamente com a obra de saneamento aqui do esgotamento sanitário, que tem a ver diretamente com a Corsã, mas, com certeza, suas considerações serão anotadas aqui e serão levadas ao setor competente. Le agradecemos, então. Convido o seu Júlio para fazer suas considerações e, na sequência, a última inscrição é do seu Vanderlei. Boa noite a todos os vereadores e o chefe da Corsã. E aceito muito a sua presença aí. Só o que eu reclamo, a minha, eu pensionei muito, é o problema da enchente, a nula, inunda a rua lá e o problema é choviar. O problema do esgoto novo, fizeram isso aí, não tenho a reclamar nada. É o choviar, mas o problema da prefeitura, já fui quantas vezes na secretaria, uma vez mandaram o caminhão desentupir, mas aqui não choveu nada. E é ali na frente da casa, e volta a água para dentro da casa do fundo, é baixinho, volta para dentro da caixa de gordura e do ralo. aquela sujeira. Eu botei uma caixa de uma válvula para não voltar para a rua, mas aí, tranca da rua, mas não sai de lá também, aí cresce lá no fundo, por causa do choviar. E eu me refiro muito que é na frente da casa do vizinho, que é na frente da casa dele. Ali, para completar o choviar de fora a fora, aquele lado, faltam uns oito tubos, de uma caixa na outra, porque chega ali e atravessa para o outro lado. E aí não vê-se, não vê-se tudo, a água sair. Talvez ajude um pouco isso, para a prefeitura colocar esses tubos de uma caixa na outra, até a esquina, da esquina para lá e a seca de novo. Então é esse que eu, o meu impressionamento é esse, eu recano. Ok, então, seu Júlio, agradecemos as suas considerações. Qual é o seu sobrenome, seu Júlio? Júlio Rodrigues Flores. Seu Júlio Rodrigues Flores. Seu Júlio Rodrigues Flores. Então agradecemos as suas considerações. Franck Limitemcourt. Franck Limitemcourt também faz as considerações. A assessora do prefeito aqui, a Anitta, está também anotando, porque com certeza vai encaminhar para o setor competente, fazer uma vistoria no local. Já estive ali com o seu Júlio numa oportunidade e realmente constatamos que existe um problema nesta rede pluvial, necessitando essa ligação de uma caixa até a outra para fazer esse escoamento da rede ali. Isso, já encaminhamos para o setor competente lá da prefeitura. José, podemos fazer a última intervenção da nossa comunidade, e depois a gente finaliza num bloco só. Convido também o senhor Wanderlei sobre a obra aqui de Camobie. É isso? Na realidade, eu vi que o pessoal está se pegando muita reclamação de obras da corção, de estar deixando algum vestígio, que pelo menos foi o que eu notei. O nosso problema, eu volto para o Serrito ali, nós temos a chuva que vem toda lá de cima, os pluviais, eles não estão dando vencimento. Inclusive, nós vamos passar o vídeo mais tarde para ela, que a entrada do nosso condomínio está pegando toda a água de fora, aqui não consegue descer, inclusive, por causa do projeto de trânsito ali, que está meio indeciso, aquilo é uma rotatória ou é um trevo, a água vem toda e entra para o nosso condomínio. A última chuva que teve bateu na porta dos vizinhos, depois eu posso mostrar o vídeo. Nós temos também o problema da caixa d'água, que a gente foi até a prefeitura para verificar como é que funcionava. A área da caixa d'água ali que foi doada, acho que para o condomínio, alguma coisa desse tipo, só que continua sendo de manutenção da Corsã. Com a chuva, o muro cedeu, inclusive eu conversei dia 18 de abril, eu passei um e-mail, depois de ter entrado em contato na prefeitura, com o senhor Vitor Ferrugem, eu acho que esse é o nome. Senhor, eu entrei dia 18 de abril com umas fotos do... Só que a gente não teve nenhum tipo de retorno e o morador, assim como o senhor viu a foto, está a poucos centímetros da parede dele. Então, se vier uma chuva forte, claro, eu não conheço, não tenho conhecimento de engenharia, mas eu não sei se aquele muro vai aguentar ou não, ou ele vai ceder. Ele é a base da caixa d'água. Então, para a frente e para a direita, ele tem fuga de água onde com chuva sai. Só que do lado esquerdo, ela não tem e o muro está cedendo. no primeiro momento, o pessoal ficou preocupado porque o que estiver em cima, inclusive a caixa d'água, viesse abaixo. O engenheiro que estava fazendo serviço para nós disse, não, esse risco da caixa d'água vir abaixo não existe. Porém, o muro ceder tem. Então, pelas fotos, depois eu posso mostrar, está a poucos centímetros, ele cedeu mais de 5 graus, se não for um pouco mais, cedendo. Daqui a pouco ele vai se encostar na parede e pode vir a ceder de vez e sei lá se pode danificar ou não a parede da obra, da casa ali. Em relação à entrada de água, nós temos toda a Dão Comaceto lá de cima da BR até o nosso condomínio, se eu não me engano, ele tem um ou dois no máximo pluvial. E eles todos estão tapados, sujeira, por mato, por qualquer, eu não sei como é que é feito, a preventiva de limpeza desses pluviais. Só que toda essa água que vem está entrando para o nosso condomínio e está fazendo, está aumentando significativamente a água e não está dando vazão suficiente para o nosso condomínio. Seria isso aí que eu tenho para colocar. Ok, Vanderlei, solicito ao José Ebsen, que tem o tempo agora, José, para que a gente possa finalizar. Nós temos dez minutos para a gente fazer a conclusão final, se possível, deixar três minutos para que a nossa comissão aqui possa também fazer a sua despedida e coloco o tempo à tua disposição de cinco a sete minutos, está bem? Vou dividir, vou dar um minutinho para o Vitor aqui. Só para responder o questionamento dele, eu encaminhei essa demanda para um técnico do nosso departamento, eu vou verificar com ele amanhã se ele já fez essa vistoria, ele ficou de me apresentar um relatório até para eu fazer esse retorno para ti. Não, não teve ninguém, então eu vou amanhã mesmo, eu vou providenciar para que a gente faça a vistoria no dia de amanhã mesmo, te dê o retorno. Pois é, o risco de a caixa d'água vir abaixo não existe porque a estrutura dela foi projetada para aguentar isso aí, não é uma fundação superficial, é mais profunda, mas o problema é essa erosão e a questão do muro e a proximidade com a casa. Eu vi as fotos ali, amanhã mesmo eu consigo te dar o retorno disso aí. Vanderlei, só para colocar, a gente já teve, por que eu reforcei a questão de ver se não tem a questão do recebimento? Essa caixa d'água lá também, ela já passou por duas reformas e que a gente cobrou da empresa porque ela apresentou vazamentos, patologias e elas foram corrigidas. Então, talvez, e essa questão da drenagem, a gente vai avaliar para ver se não é um vício construtivo que com o passar do tempo foi apresentando justamente por ter uma falta de dreno, alguma coisa que possa estar comprometendo. Então, por isso que eu sugeri também que vocês avalhassem essa questão da drenagem, da galeria lá, porque pode ter sido um problema executivo, porque cinco anos para apresentar um problema é muito pouco. Daqui a pouco, a gente já sabe que a própria D. Comoceto da vinda da BR lá já foi repavimentada umas duas ou três vezes pela própria empresa por causa de garantias contratuais. Então, acho que é oportuno verificar junto à prefeitura essas garantias, ver se não está ainda amparado pelo termo de recebimento. Porque, na prática, você faz um termo de recebimento provisório e se estende por cinco anos a partir do termo de recebimento provisório as garantias e que a gente já se fez valer inclusive dos empreendimentos que lá tem. E eu tenho uma colega minha, uma amiga que mora lá e eu já tive na casa dela um dia que estava pela metade da água, realmente o imóvel dela em relação a essas questões de drenagem. Só para te alertar, a questão da manutenção das bocas de lobo de drenagem não é conosco. Só para isso, teria que verificar com a Secretaria de Freestrutura. A gente não teria responsabilidade sobre essa manutenção. Apenas na parte de esgotamento do local que lá dentro tem uma elevatória de esgoto que manda lá para Pedro Santini. Bom, eu acho que as últimas abordagens aqui acabaram sendo basicamente em relação a problemas de drenagem e às vezes se confunde muito o esgoto com o Corsã e a Anitta já sabe bem, conhece bem esse tema, então acho que está muito bem representada a Prefeitura hoje aqui para tratar desses temas relacionados aos problemas de drenagem. O que a gente gostaria de colocar? O vereador Daniel me falou que vai ter uma outra audiência pública, vereador, na comunidade, então acho que hoje a gente tem uma participação pequena, mas muito produtiva, porque às vezes a gente vai em uma audiência pública que tem 50 pessoas e ninguém fala. Hoje acho que praticamente todo mundo falou que isso é bastante oportuno. A Corsã, através da sua fiscalização, através da fiscalização por parte da Prefeitura também, que é bastante intensa em relação aos prazos que a gente tem, está buscando aperfeiçoar isso aí. infelizmente a gente trabalha com obras, tempo, clima, fatores externos que acabam nos atrasando algumas vezes. Já tínhamos conversado com o Vitor em fazer uma revisão geral nos locais onde aconteceram as enchentes para a gente avaliar se tem alguma interferência da obra ou não para que a gente cobre da empresa. Isso a gente vai providenciar. Esses pontos de pavimentação que foram abordados aqui também foram todos anotados aqui para a gente fazer uma avaliação e a gente colocou à disposição tanto o nosso canal de comunicação 0800 quanto o celular fica à disposição dos senhores aqui para que qualquer evento, qualquer situação de desconformidade ou qualquer sugestão também ou uma observação que vocês tenham para trazer para nós fiquem bem à vontade que não é incomodado. Não é. É ajudar nós a fiscalizar uma obra que ela é muito grande e eu faço questão sempre que eu posso de a gente atender a demanda e confirmar ver se ficou bem atendido porque eu acho que a gente tem a obrigação de atender vocês de uma melhor forma possível e espero que às vezes acontecem alguns desconfortos em relação à obra mas isso é natural mesmo quando a gente vai fazer uma obra em casa também acontece isso mas eu gostaria de colocar a corça à disposição a Andréia está sempre também à disposição o EMIR mas principalmente o nosso departamento de obras aqui o Vítor e a superintendência também à disposição de todos vocês. Obrigado ao José convido ao vereador Jorjão vice-presidente dessa comissão para fazer a sua consideração final. É importante não ficar repetitivo que a presença de todos aqui eu acho que às vezes não é o quantitativo que bom seria se tivesse muito mais gente mas inclusive oportunizamos não só haver aquela demanda aqui que é a questão do saneamento a questão dos fluviais que está a Anitta representando o executivo da importância do nosso trabalho quando a saída dos dias das enchentes aí eu tive várias ruas no bairro a importância também dos dois meninos lá do Moradas lá do loteamento lá na condição de síndico lá eles lá trazendo nesse fórum que a gente socializou espaço dentro do possível para vocês e o pessoal da Corsano com certeza vai dar o retorno assim como do município né vereadora Anitta queremos como bem colocou o José Daniel num acordo que nós temos uma comissão como um todo está espraindo fazendo uma outra reunião com certeza mais ampla porque os trabalhos estão evoluindo e esperamos com certeza essa resolutividade o Montaher saiu daqui da nossa saída a campo também as visitas muitas coisas positivas ficaram numa noite de hoje segunda-feira adiantada a hora de dizer o José nem almocei né José eu também não mas eu estou muito gordinho nem posso almoçar nem jantar mas dizer para vocês assim da importância de todos vocês aqui e que bom que bom que evoluiu os questionamentos as respostas nessa noite uma boa noite a todos obrigado vereador Jorjão convido a representante do executivo representando o prefeito Jorge Poço Bom o vice-prefeito Sérgio Sequim para fazer a sua consideração inicial a nossa sempre viradora Anitta eu quero dizer aqui a todos podem ter a certeza que estou levando em mãos para o nosso prefeito e quero dizer também para vocês que o nosso prefeito tem uma preocupação muito grande com os alagamentos como nós estamos reunidos com a defesa civil a administração passada digamos eles trabalhavam em cima de 50 alagamentos hoje tem 200 alagamentos e o povo também é culpado não é vocês que estão o povo as construções constroem em cima de galerias em cima de sanga aí depois é a prefeitura que é responsável a prefeitura que tem que resolver não é o caso de vocês que é tubo entupido que é isso como é que a gente diz boca de lobo entupida mas posso dizer a vocês e afirmar que o prefeito está passando muito trabalho muita responsabilidade com essas histórias de alagamento e o povo é culpado também o povo também é culpado e agradecer aqui o José Epstein que eu tenho certeza assino embaixo olha não é qualquer pessoa que dá um número no celular não é e a gente liga para ele qualquer momento ou ele ou Andréia ou Emília aqui de Camobi eles estão sempre prontos para atender e ajudar resolver os problemas obrigado Daniel presidente da comissão vereadores aqui presentes obrigado por todos e uma boa noite ok quero então em nome da nossa comissão especial como presidente representando os 21 vereadores agradecer a nossa equipe de apoio aqui ao Venâncio que faz parte da equipe da câmara nosso motorista ao Jorge nosso cinegrafista ao Matheus que também está fazendo a cobertura dessa audiência pública ao Altair que está aqui ao Sidney que está aqui representando também o vereador Jorjão ao Julián que aqui representa o vereador Juba que por forças maiores não está aqui já justificamos o falecimento de seu familiar queremos aqui agradecer do fundo do coração aqui a presença de cada um e de cada uma de vocês que disponibilizaram do seu tempo para estar aqui hoje nessa segunda-feira dia 14 de maio para tentar buscar junto aos órgãos competentes no caso aqui a Corsã Prefeitura Câmara de Vereadores a busca da solução de vários impasses que foram relatados aqui pela nossa comunidade especialmente aqui do bairro Camobi hoje tema e objetivo hoje principal aqui era e é a nossa obra de saneamento do bairro Camobi uma obra que é esperada há muitos e muitos anos há mais de 40 anos que é um investimento muito alto financeiro mas que bom que recursos estão garantidos e que são detalhes para que a gente possa né José concluir com isto esse grande investimento que com certeza o progresso tem um preço quero aqui agradecer o vereador Maneco que esteve aqui o vereador Alexandre que é o nosso presidente que também esteve nos prestigiando o vereador Jorjão que é parceiro desta caminhada mas quero fazer aqui um agradecimento especial aqui a equipe da Corsã né que tem dado aqui o maior apoio para o nosso trabalho aqui a André que faz um trabalho muito importante aqui na cidade de Santa Maria né responsável por toda a cidade de Santa Maria são mais de 40 bairros não é fácil Camobi é um deles né Camobi se tu for colocar no mapa ele é um bairro maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul acredito que mais de 400 municípios mas Santa Maria é uma cidade muito grande é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul então problemas e pepinos tem todos os dias para resolver quero aqui também destacar aqui a humildade a seriedade a simplicidade do Emir que na qual tivemos a oportunidade de conhecer há pouco tempo mas se demonstrou uma pessoa aqui preocupada com a região então quero dar os parabéns aqui na frente do superintendente pela função que é desempenhada pelo Emir aqui o Vítor que também tem uma função importante na obra aqui que é uma função de fiscalizar e de acompanhar o trabalho repito Vítor talvez tu vai ter que precisar de um reforço porque como eu te digo é muitas intervenções ao mesmo tempo colocamos algumas sugestões de tentar centralizar um pouco da grandiosidade desse maquinário para que a gente também possa o mais rápido possível concluir o trabalho de determinadas ruas quero aqui fazer um agradecimento especial muito a este guerreiro esse amigo esse superintendente que claro que a gente tem que saber separar as coisas a nossa relação de amizade mais do lado profissional que é o José Ebsen que você coloca sempre à disposição o José tem que viajar por 30 municípios aquele é o responsável por 30 municípios então ele fica dois dias por semana aqui em Santa Maria e os outros dias da semana ele passa viajando nesses 30 municípios que ele também é o responsável ele também é o grande capitão dessas cidades dessas equipes aqui então quero agradecer aqui a disponibilidade do José hoje está aqui marcou conosco nesse dia nesse momento infelizmente a gente faz a nossa parte né Jorjão Julián de pegar e distribuir os convites nós distribuímos mais ou menos 500 panfletos 500 informativos convidando faz 10 dias que a gente está convidando nas redes sociais através do Facebook através hoje do WhatsApp também muitos convites foram encaminhados pelas redes sociais também pelo pelo mecanismo que é o edital através do jornal Diário Santa Maria também através de entrevistas que a gente concedeu na imprensa aqui da cidade mas infelizmente a gente não conseguiu atingir o coeficiente o nosso quórum que seria no mínimo aqui 30 pessoas mas as pessoas que vieram aqui vieram com com prazer com vontade de falar de dar o seu depoimento e isso abrilhantou esse trabalho dessa audiência pública que como bem colocou aqui o José às vezes a quantidade não é importante mas sim a qualidade então hoje foi uma reunião de muita qualidade na qual as pessoas tiveram a oportunidade de se manifestar de colocar as suas considerações então eu finalizo às 20 horas e 33 minutos essa nossa audiência pública e como bem colocou o vereador Jojão nós vamos dar segmento a esse trabalho Ebsten mesmo que a nossa comissão ela tenha um prazo final de conclusão nós vamos pegar e dar segmento a esse trabalho e com certeza nós faremos outras reuniões públicas e também com certeza outras audiências públicas até o final do ano para que a gente possa acompanhar de perto quero agradecer aqui ao Marcos Vinicius que é servidor do quadro do município é servidor efetivo que com certeza nos próximos dias também estará assumindo aí um novo desafio nesse novo contrato aí entre o executivo municipal e também a Corsã é contrato esse que já foi autorizado pela Câmara de Vereadores para fazer a sua renovação então nós queremos agradecer em nome do nosso presidente Alexandre Vargas que esteve aqui a presença de todos e damos por encerrado essa nossa audiência pública muito obrigado a todos agradeço Obrigado. Legenda Adriana Zanotto